Lucas capítulo 1 verso 5 a 8 está escrito Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias Sua mulher, uma das filhas de Arão, se chamava Isabel Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente Diante do Senhor e diante dos seus preceitos e mandamentos do Senhor E não tinham filhos, porque Isabel era estéreo, sendo eles avançado em dias Ora, aconteceu que exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, na ordem do seu turno Coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor Para queimar incenso, até aqui Senhor fale aos nossos corações Pai E todos que estão me vendo pela internet, Senhor por esse vídeo Fale aos corações Pai, que a Tua Palavra venha retumbar nos corações Ministrando fé, esperança, trazendo uma palavra de exortação, de edificação De consolação Senhor, no nome de Jesus, amém O tema da mensagem, o favor de Jeová Repita comigo, o favor de Jeová A Bíblia fala de um casal chamado Zacarias e Isabel E a Bíblia fala que Zacarias era um sacerdote Zeloso, zeloso, irrepreensível, vivia uma vida irrepreensível diante de Deus Era um homem que amava a Deus Que era um exemplo de um sacerdote que vivia o que pregava E a Bíblia fala que a sua esposa era estéreo E certamente o sonho desse casal era ter um filho E passou os anos e nada de filho E certamente esse casal era muito perseguido, criticado, desprezado Pela comunidade, provavelmente religiosa Porque um sacerdote Que não podia ter filho, era uma vergonha É como se Deus encolheu sua mão e não abençoou aquele casal Porque até hoje Os judeus têm quatro, cinco filhos E os religiosos, quando você vai lá em Israel Você fica maravilhado de ver o pai com dez filhos na frente Cinco, seis filhos E aquele casal A Bíblia fala Que eles eram irrepreensíveis diante de Deus Mesmo que ele não A sua esposa não podia ter filho E ele não ser pai Mesmo assim Eles andavam na presença de Deus Amados, quando passa o tempo Aquilo que você mais sonhava Aquilo que você mais esperava Não aconteceu Sabe aquelas expectativas que a gente coloca no coração E você ora, você jejua Você faz campanha E não acontece E muitas vezes as pessoas Começam a nos criticar a nossa fé Zombar a nossa fé Questionar a nossa fé Se Deus te ama Por que Deus não te concedeu o favor Por que Deus não te abençoou Certamente aquele casal via Os outros Sacerdotes Com muitos filhos E eles Provavelmente foram muito julgados Se Deus Se Deus amasse vocês Vocês teriam esta benção De ter filhos Mas a Bíblia fala Que eles mantinham o coração sincero Diante de Deus Queridos Preste muita atenção Que o Espírito de Deus Quer falar o nosso coração Nesta noite Nós estamos chegando No final do ano E a gente percebe Que o nosso coração Fica tão abatido Porque a gente vê o quadro econômico A gente vê esses políticos Safados Malando Que roubam E prevalecendo Botando dinheiro lá Fora do país Na Suíça E a gente se depara Puxa Deus Cadê a tua justiça Meus sonhos Eu não vejo A concretização Estou numa dificuldade A situação Continua A situação difícil Na minha vida Eu tenho sido zeloso Eu tenho te buscado De coração Mas aquele Aquele casal Não deixou A amargura Tomar conta Do coração Deles Eles continuavam Firme Na presença Do Senhor Meu querido Você tem que seguir A Jesus Não por aquilo Que Ele pode te dar Mas por aquilo Que Ele é Deus é amor Hoje as pessoas Querem barganhar Com Deus Hoje os apelos Se você dá Uma oferta gorda Dá o seu carro Seu apartamento Você vai ganhar Uma mansão Você vai ganhar Uma frota De carro E as pessoas Pelo impulso Emocional Fazem Loucura E Deus não tem Obrigação A abençoar Deus é Senhor Quando você quer Barganhar Quer entrar Nesse negócio Deus não abençoa Deus quer que haja Motivação Correta Irmãos A Bíblia fala Primeiro Coríntios Capítulo 13 Embora tenhamos fé De transportar montes Embora Entregamos nosso corpo A ser queimado Tenhamos fé De transportar montes Entregamos os bens Aos pobres Se não tiver amor De nada Adianta O amor É sofredor O amor Não procura Seus interesses O amor Procura A felicidade Do outro E aquele casal Verdadeiramente Tinha o amor De Deus Eles serviam a Deus Não por interesse Muitas vezes A gente fica amargo Dentro da igreja E não temos vontade De cantar Quando alguém Dá um glória a Deus Alto A gente fica até Incomodado Porque nós estamos Frustrados com Deus Amargo com Deus Hoje o Senhor Quer abrir Os teus olhos Para que você Comece A ter uma atitude Diferente Porque a bênção Vem quando a gente Entende A maior bênção Que você tem É Jesus Cristo No teu coração A maior bênção Que você tem É que teu nome Está escrito No livro dos céus O que adianta O homem ganhar O mundo todo E perder a sua alma Queridos Aquele casal Foi privado Daquela alegria De ser pai Ser mãe Mas mesmo assim Eles continuavam No templo Eles estavam Agora velhinhos Com seus Zacarias Com seus 90 anos De idade Isabel Deus privou A sua esposa De ter filho Ele nunca Ele nunca Adentrou No santo Do santo Que era um sonho De todo sacerdote Entrar uma vez Na vida Eles entravam Sim No No templo Mas entrar No santo Do santo Era uma vez Por ano Um sacerdote Para representar A nação Pedindo perdão Orando Pela nação Era uma vez Por ano Um sacerdote Agora o sonho Dele já Não era mais Ser pai Porque ele dizia Estou velho Agora o meu sonho Antes de morrer Entrar no santo Do santo Deus me conceda Esse privilégio Mas a Bíblia fala Quase Uma idade Que todo mundo Diz que está Com o pé na cova A Bíblia Narra Ele Estava sempre Na presença Do Senhor Todo dia E a sua esposa Sabe o que significa Zacarias Significa Eu até anotei Jeová lembra Isabel Significa Deus é meu juramento Eu quero dizer Para você Que Deus Lembra de você Deus lembra De todos os pedidos E Deus Ele promete Ele cumpre Mas existe O tempo De Deus A hora De Deus E a Bíblia fala Que passou o tempo Mas chegou O momento De Deus Fazer uma obra Extraordinária Na vida Daquele homem E a Bíblia fala Que foi Houve Foi tirado A sorte E caiu Em quem Zacarias Foi escolhido Para representar Sua nação Interceder Pela sua nação Imagina a alegria Daquele homem Queridos Imagina a alegria Daquele sacerdote Eu vou entrar Adentrar no santo Do santo Eu vou partir Para o Senhor Mas eu vou ter Eu vou ter o privilégio De adentrar No santo Do santo Ele estava Feliz A sua esposa Estava feliz Com o seu marido Que maravilha Irmãos Eu quero te dar Uma boa notícia Que a gente Tem que vibrar Na presença Do Senhor Você está Na presença Do Deus Vivo Você está No santo Do santo Isso é um privilégio Que Jesus Nos deu Quando ele A Bíblia fala Quando ele morreu Ele ressuscitou Ele abriu Um novo E vivo Caminho Você pode adentrar Qualquer hora E dizer Senhor Estou na tua presença Que coisa tremenda E dentro do santo Do santo Havia uma arca Arca da aliança Semelhante àquela Aquela é uma réplica Significa A presença De Deus E havia Dois candelabros De ouro O candelabro Fala do Espírito Santo de Deus Que está Dentro de você A presença De Jesus Está Dentro de você O nosso Intercessor Advogado De defesa E justo Juiz Queridos Tudo está Patente Aos olhos De Deus A tua vida Teus pensamentos Teus sonhos Mas hoje O Senhor Quer chacoalhar Você Para que você Entenda O que Deus Tem Para você Nesse dia Você adentrou Hoje Dia 24 De dezembro O que Deus Tem para falar Comigo Nesse dia Eu creio Que você Nunca mais Será o mesmo Depois dessa Mensagem Ele ficou Feliz E fez E fez todo Aquele ritual Para adentrar No santo Do santo Aquelas roupas E a Bíblia Fala Quando ele Está lá Dentro Do templo A Bíblia Fala Que o anjo Gabriel Da parte Do Deus Vivo Foi enviado Para entregar Um recado De Deus Para aquele Sacerdote Aos olhos Humanos Fracassado Derrotado Esquecido Por Deus Aos olhos Humanos Mas Deus Tem a hora Certa Deus Tem o tempo Cairós Para nos Abençoar Querido Eu creio Que hoje Você Está no lugar Certo No momento Que Deus Te colocou Para receber Essa palavra Todas as vezes Que eu libero Essa palavra Uma vez por ano Mulheres Que são estéreo Recebem a benção De ser mãe Pessoas Que estavam Aos olhos Humanos Com situações Que aos olhos Humanos Parece que Estava tudo Perdido Deus Desata E eu creio Que essa palavra É profética Sendo liberada Nesta noite Porque o Senhor Colocou no meu coração E eu Clamando a Deus Senhor Qual a palavra O Senhor falou Fala Entregue esse recado E a Bíblia fala Que ele está Oficiando Ao Senhor E de repente O anjo Gabriel E fala assim Homem Eu vim Da parte do Senhor Entregar um recado A tua oração Foi ouvida Irmãos A oração dele Não era mais Eu quero ser pai Que a minha mulher Que a minha mulher Que a Estédio Seja mãe A oração dele Senhor Cumpra a tua promessa Que o profeta Isaías Profetizou Que nos últimos dias Que nos últimos dias O Senhor Envegaria Aquele que seria O precursor De Jesus Aquele que iria Preparar o caminho Para o Salvador Para o Messias Exu Arramaxia Cumpra Senhor Esta promessa E a oração Dele era Senhor Faça isso E o Senhor Meu querido Eu quero te dar Uma boa notícia Quando Deus Te abençoar Virá De balaio A benção Não é uma benção Vem uma atrás Da outra Porque Você estará Preparado Não estará Na soberba Não estará Quebrantadinho Preparadinho Do jeito que Deus Quer Quando Deus Te conceder Você vai entender Que a glória Para dele Você vai entender Não é a minha força Não é o meu intelecto Imagina um homem De 90 anos Se tornar pai E aquele E aquele anjo Que significa Mensageiro De Deus Gabriel Disse assim Homem A tua oração Foi ouvida E no teu turno Você vai ser pai Aí Ele ficou Perplexo Irmão Quando Deus Anunciar Tua benção Você vai dizer Não acredito Você vai ficar Abobalhado Meu querido Deus é grande Deus é pai Deus é amor Você está gerando Coisas tremendas Que quando você Não consegue entender Só vê deserto Deserto Funil E vem ventania E vem fornalha Você diz Senhor Não aguento mais Leva para a glória Você está sendo Preparado Porque você vai gerar Coisas tremendas Que vai ser Para a glória De Deus Que vai abençoar O reino Vai abençoar O reino A Bíblia fala Provérbios 13 e 12 A demora da promessa O coração fica doente Sabe quando O pessoal fica com o coração doente Ah Deus Estou cansado de profecer Que não se cumpra Estou cansado Senhor Me ajuda a ter fé Porque A gente fica até Meio apático Sem aquela vibração Mas quando a promessa Se cumpre A gente fica Como os que sonham Nossa boca se enche De riso E aquele homem Deus fala assim Você vai ser pai Zacarias Deus lembrou De você Zacarias Eu quero dizer Deus lembrou De você Meu querido Que está nesta noite Você não é um sofredor Você não é um coitado Um fracassado Deus lembrou De você Deus tem Algo grande Para você Papai Noel Hoje Vai decepcionar Muitas crianças Que estão esperando Uma bicicleta Mas o pai Está desempregado Não tem condição De comprar uma bicicleta Não tem condição De comprar Um joguinho Que o filho espera Mas o teu pai celestial É um pai Que trabalha Para aquele Que nele Confia O teu pai Não te decepciona Na hora certa No momento oportuno Quando você Estiver Preparado Você vai ter Uma visita Espiritual Uma visita Extraordinária Sobrenatural Sobrenatural Do anjo Mensageiro Do Senhor Muitas vezes Um mensageiro Um profeta Que diz Você fez a sua parte Eu Senhor Estou fazendo a minha Estou liberando Você vai Gerar Algo tremendo Que está vindo A luz E quando ele recebe Aquela palavra Ele duvidou Meu querido Duvida Tua dúvida Mas não duvido O que Deus É capaz de fazer Ele pega um velho Ele pega uma pessoa Como Abraão Com cem anos De idade Aquele homem Se tornou Pai Sara Com noventa anos Se tornou Mãe Meu querido Quando o homem Diz Não tem jeito É impossível Deus fala Agora chegou A minha hora Irmãos E o anjo Do Senhor Falou assim Você vai ser pai Ele se chamará João Vai preparar O caminho Para o Messias E a Bíblia fala Que a multidão Estava esperando Que aquele Sacerdote Saísse para fora E havia Um tempo Que ele estava lá No santo do santo E algumas pessoas Pensaram Será que morreu? Zacarias morreu Faz tanto tempo Que ele não Não Continua no tempo No santo do santo E de repente Zacarias sai E sai mudo Porque o anjo Falou Quando nascer Essa criança Você Vai falar Vai abrir A sua boca Porque você Duvidou Do Senhor Meu querido O que o Senhor Me Me falou Muito Ao meu coração A despeito Da tua Pequena fé Talvez você Não está mais Esperando Aquela promessa Você cansou Passou Agora está esperando Outras coisas Mas Deus Mas Deus não Esqueceu Deus não Esqueceu Eu me lembro Hoje estava lá em Osasco Na casa da minha tia No tempo que eu estava Vivendo pela fé De favores Aqui em São Paulo Eu vim lá do sul Eu me lembro Que Que quando tinha oportunidade De passar Uns dias Na casa da minha tia E Eu sempre falava Vamos passar a noite toda Em vigília Porque quando você está No deserto Você quer só orar Para Deus Fortalecer o coração E houve um momento Que Deus falou Filho Nesta madrugada Deus usou Alguém Você terá uma visita Do meu Anjo E de madrugada Eu tive uma experiência Eu estava na cama Eu estava Lá em Osasco E Deus falou muito Ao meu coração Quando eu tive aquela experiência Meus olhos se abriu Era de madrugada Eu vi aquele varão Uma altura de Dois metros e meio Dava até Na altura do teto E olhava para mim E sorria As vestes Resplandecentes Irmãos É indescritível Na minha mente Está gravado Aquele anjo Tinha os cabelos Compridos Era um Um homem E olhado E olhado E olhava para mim E ele Transmitiu o recado Da parte do Senhor Persevere Porque aquilo que Deus tem Para você É algo grande Não desvie Nem para a direita Nem para a esquerda Creia nas promessas Do Senhor Para a sua vida Creia Deus está preparando você Deus está forjando O teu caráter E foi tão forte A experiência Que eu tive Amados Que eu entendi Como A Bíblia fala Que Paulo disse assim Romanos 8 Verso 35 E em diante Quem me separará Do amor de Deus Tribulação Angústia Perseguição Fome No Deus Perigo Espada Quando você tem Uma experiência Com o sobrenatural De Deus Quando você tem Uma experiência Com Jesus Meu querido Quando você sai Desse mundo natural E adentra No mundo espiritual Porque há momentos Amados Que você diz Senhor Eu quero te conhecer Eu quero Que o Senhor Fale comigo E quando Você entra Nesse nível Que deseja ardentemente Ter uma experiência Com Deus Deus vai mudar Tua vida De uma maneira Tal Que as lutas Você vai entender Que tudo é Para a glória de Deus Tudo colabora Para o teu bem Tudo tem propósito Forjar o teu caráter Preparar Para coisas grandes Irmãos Depois Que eu tive Aquela experiência De ver o anjo Eu tive a experiência De ver o próprio Senhor Jesus E queridos Eu morava de favor Teve Eu me lembro De um réveillon Eu fiquei Numa situação Que tive que dormir Na rua Imagina Lá na república Lá dormindo Num banco E eu gordo De promessas Senhor Senhor Tem misericórdia Tudo no tempo De Deus Deus cumpriu As promessas Deus me deu Uma companheira Deus preparou Eu me lembro Que eu fazia Uma caminhada Muito longa Para vir Nos cursos de quarta-feira 40 minutos a pé E as vezes Eu tinha Uma passagem Para voltar E o Senhor falava Quando vinha O momento Diz-me oferta Naquele tempo Era o apóstolo Lamartine Que ministrava Aí o Espírito Santo Falava Semeia Teu vale Teu passe De ônibus Que difícil Mas entregava Tudo bem Senhor Vou a pé Aí sempre Tinha As vezes Um irmãozinho Abençoado Sei que Vai para que região Quer uma carona Eu falava É de Deus Estou indo E quando alguém Falava assim Vamos comer uma pizza Você fala É de Deus Estou indo Que era uma bênção Irmãos Eu sei que Até hoje Eu tenho gratidão Pela vida da minha tia Todo mês Eu faço questão De abençoar ela Com uma cesta E agradecer ela Porque as vezes Uns pacotinhos De bolacha Que para mim Era É como ir No melhor restaurante De São Paulo E hoje Quando abro a geladeira Eu falo Tem leite Opa Vou fazer um mingau De aveia E quando abro a geladeira Tem pudim Aquele pudim De padaria Eu falo Deus Eu tenho tudo Eu aprendi Gente A ser grato Nas coisas Pequenas Aprendi A louvar a Deus Até quando Eu não tinha condições De pagar um ônibus Hoje Deus me deu um carro Me deu uma esposa Me deu um filho Deus me deu uma moradia Abençoada Porque veio de Deus Não foi Foi irmãozinho Abençoado Que deu uma moradia Não Veio de Deus Eu tenho aprendido Agrada-te do Senhor Ele satisfará Os desejos Do teu coração E amados Aquele homem Que era humilhado Que era desprezado Até pela sua comunidade Se tornou Uma celebridade Zacaria Zacaria Se tornou Pai Isabel Que era uma vergonha Uma opróbria Aquela mulher Se tornou Mãe E o mais tremendo Aquele homem Quando Quando viu o seu filho A sua boca Se abriu E ele deu o nome João Significa A graça De Deus Ou melhor O favor De Deus O favor De Jeová Você tem O favor De Deus Queridos Eu quero te desafiar Quando você estiver Num momento de oração Entenda Eu estou no santo Do santo Na presença De Deus Tenha essa consciência Porque as vezes A gente entra E não acredita Na nossa oração A gente começa A orar Fala assim Deus vai ouvir Minha oração Eu estive ontem Com um empresário Que ele me chamou Para agradecer a Deus Pela Segurança Da copa do mundo Que ele ganhou A concessão E Deus falou Se chama o pastor Daniel Que ele vai orar Pela segurança Da copa do mundo E eu vou honrar E amados A imprensa internacional Deixou bem claro Que foi um sucesso A segurança Na copa do mundo E eu pude dizer Senhor Quando o senhor Levanta um filho De Deus O senhor Faz maravilhas Para que A bênção Seja manifesta Na nossa cidade No nosso bairro Na nossa nação Onde tiver Um representante Que crê No poder de Deus Deus faz maravilhas Manieta Satanás Com seus intentos Mas Deus quer Levantar Os acarias Que entendam Que Deus ouve E a graça Vem De Deus As bênçãos Vem de Deus Eu quero que você Fique de pé Neste momento Eu não sei o momento Que você está vivendo Mas eu quero Declarar um texto Da palavra do Senhor Que fala Salmo 113 Verso 7 e 8 Do pó levanta O pequeno Do monturo Ergue o necessitado Ele faz Assentar com os príncipes Sim com os príncipes Do seu povo Ele faz com que A mulher estéreo Viva em família E seja alegre Mãe de filhos Louvado seja o Senhor Essa palavra Para você O Senhor Levanta você Hoje do pó Do monturo Ele te ergue E te faz Assentar diante Dos príncipes Com os príncipes Do seu povo Ele faz Com aquilo Que está estéreo Na tua vida Se torna Fecundo Tua empresa Tenha prosperidade Tua área profissional Seja próspera Hoje Deus Está estancando Hoje Toda maldição Maligna Deus quer levantar Verdadeiros adoradores Que há dentro Do templo Na presença Do Senhor E saia da presença Do Senhor Dizendo o Senhor Obrigado Porque o Senhor Já tomou A minha briga O Senhor já tomou A minha causa E eu só vou te louvar Porque bem sei Em quem tenho crido Eu sei que tu és Um Deus que promete E cumpre Eu sei que o Senhor É um Deus que me ama O Senhor tem o melhor Para mim Os meus perseguidores Vão saber O Deus a quem eu sirvo É um Deus fiel Um Deus que me ama A despeito Da minha pequena fé Deus não me trata Segundo A minha pequena fé A minha condição Deus é Pai Deus é Pai Pelos méritos De Jesus Hoje Você pode receber O favor De Jesus Hoje Deus é Pai Deus é Pai